Eu não quero ver a cara do ex-marido Esquece, filho É que é que eu É só pra crescer, neguinho Só as solteiras levantam a mãozinha pro alto assim, vem, vem Tentei dar o melhor pra ela Ao invés de caviar eu dei foi pau com mortadela Apresentei minha favela Botou um tênis, rasteira e lance foi a cinderela Começou a mexer e já quer se jogar No fluxo da gaiola e que ela embrasa Deixa a mina a vontade que hoje vai rolar maldade Então aumenta a dose aí da sacanagem Hoje o clima tá covarde, brota aqui na minha base E deixa ela se jogar Ela tá batendo bom, ela tá batendo bom Ela tá batendo bom, 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 bom Ela tá batendo bom, ela tá batendo bom Ela tá batendo bom, bom, bom Ela tá batendo bom, ela tá batendo bom Ela tá batendo bom, bom, bom Ela tá batendo bom, ela tá batendo bom Ela tá batendo bom, bom, bom Joga a mãozinha pra cima, são quem gosta do Renan da Pé Tentei dar o melhor pra ela Ao invés de caviar eu dei foi pão com mortadela Apresentei minha favela Botou um tênis, rasteira e lance foi a cinderela Começou a mexer e já quer se jogar No fluxo da gaiola e que é lembrada Deixa a menina à vontade que hoje vai rolar a maldade Então aumenta a dose aí da sacanagem Hoje o clima tá covarde, brota aqui na minha base E deixa ela se jogar Ela tá batendo bom, ela tá batendo bom Ela tá batendo bom, bom, bom Ela tá batendo bom, ela tá batendo 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 bom Ela tá batendo bom, bom, bom Ela tá batendo bom, ela tá batendo bom, ela tá batendo bom Obrigado.